Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os fãs inscritos do canal de divulgações Eu que vos falo e você que não é inscrito no canal ainda já se inscreve Estamos lá agora nas putas do bolão, meu amigo de três pés Lá na Farenda Queimadas, em Gran Cardoso e a região Estamos aqui na pista Esperando lá que eles é do famoso urinho Passou ali pra arredear o negócio Neste ano nós pegamos essa aí nas cabeceiras, tá aqui na Muita Redonda agora E hoje já tem cinco pontos lá fechados, de 31 boi corrido Tem cinco pontos fechados e hoje corre mais É o que é que vai dar, hoje o moído é grande e pau cai a folha Neste ano é caída de gato Meu amigo Zé Luiz, pra você eu vou cantar Posso até me apresentar como o próprio nome diz Aqui me sinto feliz e a mente normaliza A gente é quem prioriza, botando em prioridade Que a originalidade não desoriginaliza A reabertura do torneio Reabertura no caso, né? Foi o segundo dia Dia 13 de abril Torneio dá um bolão, bolão de três pernas Valendo dois mil reais Até agora tem cinco pontos, 31 boi corrido ontem E o primeiro boi vai correr agora O que correu anterior a esse O Zé Luiz Colón Foi arredoada, acabou de chegar também reamarrada Esse agora é o primeiro boi do bolão do dia Vai vendo E se você não é inscrito no canal ainda, olha agora Cuidado, já postei dois vídeos aí A parcial, a parte 1, a parte 2 Essa aqui vai ser a parte 3 Fica ligadinho, fica ligadinho Que agarramento na boba Foi isso aqui Rapaz Sai do meio que eu mando você pra frente da câmera Sai do meio Segunda reis aí, segunda reis do dia Vai vendo Vai vendo Vai lá Viu, poupa, que se finca Juninho chega a fechar os olhos O bruto Pegado Pegado Negudando cedo Seis pontos já no bolão Vai vendo, vai vendo, vai vendo Vai vendo Se inscrevendo no canal aí de 20 educações Deixa aquele velho like É o famoso joinha Clica nesse botão do joinha aí Que você tá fortalecendo mais o nosso canal Viu Aí deu um boi ali do outro lado Tá uns 30 Ai, que orgulhinho Caldo forte, irá lá e cera ao lado Vai vendo Vai vendo E aí, que a cometa E aí E aí É E aí E aí Ow! Música Música Vér话 Leve ele, e os águia quem tira o leite de hoje? Rapaz, hoje tá af02 Já contratou na testifico, mas nenhum cai não Pra tudo ficar audado do povo É, vamos Os águia da treinadura aí Tá no meio das nove turma Beleveu, tá certo, tá pisado Não, 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 não.